Em discussão única e votação, projeto de lei número 161-2024, contido no processo número 206-2024, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina a Via Pública Municipal dos Distritos de Vila Cristina e Santa Lúcia do Piauí, com o nome de Estrada Municipal Manoelito Carlos Savaris. Relator, vereador Adriano Bressan, a DOC, vereador Lucas Gil. Para a leitura do parecer, com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Parecer 525-2024 favorável. Pelo parecer favorável ao processo número 206-2024, contendo o projeto de lei número 161-2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supra-mencionado, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina a Via Pública Municipal dos Distritos de Vila Cristina e Santa Lúcia do Piauí, com o nome de Estrada Municipal Manoelito Carlos Savaris. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, certidão de óbito e certidões judiciais negativas. Baixado a Secretaria Municipal do Urbanismo, manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sob o número 214, nos distritos de Vila Cristina e Santa Lúcia do Piauí, regularizada pela Instrução Normativa 01-2007, com o nome de Estrada Municipal Manoelito Carlos Savaris, consta na cartografia do município. Conforme mapas desta Secretaria, portanto, integra o sistema viário oficial do município. Portanto, a proposição encontra amparo na legislação e esta comissão se manifesta pela sua legalidade. Baixado a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela sua legalidade. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se favoravelmente ao processo nº 206, barra 2024, contendo o projeto de lei nº 161, barra 2024. Caxias do Sul, 9 de outubro de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assinam este documento, vereadores Wagner Petrine, Adriano Bressan, Lucas Carinhato, Lucas Gil e Tatiane Friço. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Lucas. Em discussão...